O HOUSE IS MINE Apareceu neste FIFA como novo e de facto é uma cena diferente, foge um bocadinho do que é normal e como tem aqueles custos, nem toda a gente sempre traz e é sempre um conteúdo interessante. Pela curiosidade das cartas que podem calhar, das combinações, das várias combinações que se pode fazer ou que vocês podem fazer, é um modo de facto interessante e que provavelmente para o ano no FIFA Ultimate vai continuar porque de facto deve ter alguns, deve ter algum sucesso e foi sem dúvida uma aposta bem sucedida por parte da FIFA. O HOUSE IS MINE não vai trazer neste episódio draft, mas chegou prometido na sexta-feira, no episódio de sexta-feira, este episódio também não saiu como vocês esperavam ontem, está a ser a quarta, mas pronto, o HOUSE teve que lançar ali aquele GTAzinho, mas se não viste passe e vê o vídeo de ontem, GTA 5 corridas com o maluco do Street e do Deza, que também foi épico. Para hoje, trago-se aqui um jogo, mais um da segunda divisão, um jogo em que o HOUSE vai tentar voltar às vitórias, não tem sido nada fácil, vocês também não têm treinado muito, tenho que vos confessar, mas estamos já com duas derrotas consecutivas, estamos apenas a um ponto. O nosso objetivo passa por, e é o único que nós podemos ter neste momento, que é a manutenção na segunda divisão, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos, são o máximo que vocês conseguem fazer e por isso é impossível neste momento subir para a primeira divisão com os dois jogos que faltam. O HOUSE vai tentar aqui, vai usar uma equipa alternativa, temos dois jogos para fazer um ponto, em princípio o SILUS irá conseguir, se não for neste ano próximo, um empate pelo menos, SILUS, eu acho que está ao teu alcance, é o mínimo que se pede, é manter-se na segunda divisão, então vou usar aqui uma equipa alternativa, estou dela descansadinha, excepto ali o salvo que está no 93, mas de resto, por causa do que os dois ficaram todos estourados do último jogo, amigos, daquele jogo, matter-fake, que o SILUS trouxe na outra semana, que não correu nada, nada mais, mas de tentar encontrar aqui um adversário, isso vai tentar praticar aquele futebol que vos habituou e tentar não dar reis, hoje eu estou assim um bocadinho mais calmo, já comecei aqui a minha rotina de aulas e de não estar o dia todo em casa, então isso às vezes, pelo menos para este jogo, traz-me sentidos muito positivos, ou não estar assim com tanta energia no FIFA, ou estar mais calmo, não sei se acontece com vocês, por menos comigo é assim, por vocês pode ser ao contrário, tenho aqui uma equipazinha bastante forte, com 85 de alvaro, 100% química, é um jogo que isso vai dar, mas comigo é assim que resulta, quanto mais calmo o SILUS tiver, quanto menos energia eu tiver, parece que as coisas correm melhor no FIFA, vamos ver se esse estigma se confirma, se vai aqui pôr os fones, e vamos começar a jogar, tentar trazer aqui um jogo épico para vocês, ele tem na frente Neymar e Rames Rodrigues, dois jogadores que vão fazer ali a cabeça sem água naquela defesa, mas hoje, 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 hoje é o dia do SILUS, se não for, estou a dizer isto antes do jogo, de ver o que é que se vai passar, não sei o quê, de repente, aqui, por causa, se for preciso, já está a levar dois ou três, não é? Tem jogado para Oliveira, bola para Adrien, ah, aqui este que era o passo, se bem ali no corte de Modric, Adrien a recuperar mais uma vez, bola para Bonatini, mete na treta para salvo, entretanto, o SILUS já vendeu, já vendeu a Açã, que vocês já devem ter reparado, eu não esqueci de referenciar essa situação, mas vocês devem ter reparado, já vendiu a Açã, já tenho o dinheiro para o draft, podia utilizar o dinheiro para comprar um EF, mas vou fazer o draftzinho no episódio de sexta-feira, tal como vocês também o pediram. Bola em Neymar, Neymar aqui é muito perigoso, mas Paulo Oliveira, mais uma vez, a cortar muito bem, Bola em Sálvio, vou pôr aqui no meio para Bonatini, E aí, Sério? O Brahmin não quis, amigos, por não? Amanhã já sabem, episódio de WWE, amigos, o SILUS vai falar um pouco da Wrestlemania, o SILUS esteve a assistir com alguns de vocês, na madrugada de domingo, claro que muitos não puderam assistir ao vivo, e vão depois ver a repetição, mas para aqueles que não virem e que querem ver depois a repetição, o SILUS aconselha a verem até, ou antes de verem o episódio do SILUS, porque o SILUS vai dar spoiler para aqueles que ainda não viram, porque vou falar de quem ganhou, dos combates, o que é que achei, o que é que não achei, o episódio vai ser mais focado até nesse, na Wrestlemania do, vou fazer um combate em princípio, o episódio vai ser focado nisso, acho que é importante, acho que é interessante, aliás, foi uma das melhores Wrestlemania's que eu já assisti, já assisti a algumas, amigos, e não estava nada, nada à espera, aliás, muito se falava que esta ia ser a pior Wrestlemania de sempre, os haters, né, os haters, e de facto a coisa correu para o menos, o SILUS adorou, há muitos críticos que certamente têm cenas a apontar, e ali o Adrian se esfreu falta, a sua árbitro, não sei porquê o apito não deve estar a funcionar por estas horas e para os vossos fatos, bola em Neymar e os lados, e a sofrimento, e a velocidade de Neymar e Griezmann a fazerem muita dificuldade aqui na defesa, isso vai descer aqui para o ultradifensivo para tentar que não sofram estes ataques, Brahim, aqui ganhou um ressalto, outra vez, bola em Bonatini, quase passava aqui por, claro, esqueci-me do nome dele, do terceiro central do Varane, exatamente, às vezes dá-me umas brancas, me envidia-me-me-me-sconto, Griezmann, bola para Neymar, já Ardell aqui a resolver bem a situação, não estou com um posse de bola como eu queria, amigos, o jogo não está-me a correr como eu quero, ele fecha muito bem, o Modo Seu está a fechar o jogo também muito bem, então não é fácil para o Seu conseguir circular a bola como quer, e ter aqui a equipa dele sufocada no meio-campo, mas agora sem entrar, Brahim para o último produto, é que é que vai lá firmar conto, Seu Seu se pretende na bola, ele já passou, bem miúdo, ah merda, os cantos aos está, eu tenho muito medo de bater o cantos para a área, normalmente o cantos para a área, mais de 50% dão ataques perigosos, do adversário, às vezes eles evitam, eu evito muito, bala para Brahim, ah, mostro Daniel, eu vou ficar sem o Guetilo Daniel na defesa, não é? Ionimo Deiros, bala para Paulo Oliveira, bala para Jardel, aqui o Tevez vai estar mais atrás, vou pôr aqui o longo para Brahim, e Modric corta, a bola sai, exatamente, 33 minutos, não está assim um grande jogo de assistido, amigos, é verdade, mas, os gols podem aparecer a qualquer momento, é isso, esse horário, realmente, estou a ter pouca gente na área, o Bonatini está, ali para procurar, em posições mais recuadas, e não está a aparecer na área, como eu queria, botar gente na área, oi? Fecha? Ah, sério, João Pereira? Bem, 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 mais assim, correr, maluco, só pode, ele, não pode, bem, bonatini, bem, jogado, miúdo, bola para Jefferson, isto tem que se entrar agora, Jefferson, cruzamento, oh, salve, el toto, quase que ainda não tocou na bola, mas quando foi chamado, a marcar, vai buscar, que eficácia, Silves, foi para o primeiro remate à beleza, e tu fizeste, cruzamento, que eu nem tinha muita fé, soube sinceros, não estava com muita fé no cruzamento, puxei aqui para o lado direito, e ele se entrou com o pé direito, Jefferson, um grande cruzamento, ainda assim, lembrando, Jefferson é um grande, ele tem estado afastado dos rabatos, por estar alucinado, tem um grande pesquero, um grande cruzamento, e de facto, no FIFA, a notar Cício, agora aqui, até de pé direito, tem que ter a bola muito bem, pois estou, salvo, com todo o mérito, no lance, a pôr a bola, a cabeça à bola, de maneira muito eficaz, e aqui o Souza, a marcar primeiro, que é sempre muito importante, amigos, é o que eu vos digo, marcar, não é magia, o que eu estou a dizer, é o que é, mas, marcar primeiro, é meio caminho para ganhar o jogo, sofrer primeiro, é meio caminho para perder, pá, agora, as coisas, invertem-se, os resultados, consegue-se, ah, só o árbitro, podia ter marcado falta ao contrário, se quisesse, podia, a cacetada, não sei de quem é que deu a cana, mas está bem, isso, bem de jogar, olha bem, arranca, olha, vendo o toquezinho aqui do Bonattini, vou lá aqui, para Toto, ah, já vi algo, também tem, já vi algo, tem defesas laterais muito fortes, hoje em dia, ninguém joga com defesas laterais fracos, não é, ou tal como o Silvio, joga com, seja com Jefferson, com o Lion, e que arremate ali, de Rames Rodriguez, a procurar ali, um ângulo, muito perigoso, mas Cazinha estava atento, olha fora da área, Silvio, olha fora da área, e esse primeiro, bem de jogar, até a primeira partezinha, não, há assim, grandes lances, ele tem ali, três remates, mas apenas fez um à baliza, e de facto, aquele, foi este agora, o perigoso, do Rames, e eu, o Silvio fez apenas um, e um à baliza, após a bola subir, na meia segunda, na segunda parte, da primeira parte, se é que me entendem, a Silvio a conseguir, por a equipa mais, mais no meio campo adversário, desde que desci a defesa, também, não sei se vocês notaram, os mais atentos, reparam nessas situações, o descer da defesa, também foi importante, para não haver tanto espaço, para ele, e as faltas, de ideias, no ataque, deu mais bola, para o Silvio, e todos estes pormenores, às vezes contam, todos estes pormenores, ui, que risco aqui, a recuperar bem a bola, ele vai ter que soltar, se o passo sai bem, 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 cuidado Jefferson, não seja maluco, o Benéves, também aqui muito forte, amigos, o médio defensivo, é uma excelente carta, é uma carta baratíssima, para quem quer começar, uma liga portuguesa, pode muito bem, utilizar, bem jogado aqui, Silvio, bola em Yuri Medeiros, está aqui muita gente dele, muita gente mesmo, bem na recuperação, Adrian, bola para Yuri, Bonatini, ah, Bonatini tentava assistir, só foi de falta, o árbitro não quis marcar, bem, Paulo Oliveira, que besta, ai daqui, Yuri, bem, outra vez, Bonatini, abriu aqui bem para a esquerda, se eles, a fazer aquele jogo que gosta de fazer, que não tem nada a saber, a única coisa que exige dos avançados, é receber a bola, dar, de novo, para as extremas, e assim, a coisa funciona, e a função muito perigosa, o cruzamento, oh, era Bonatini para o segundo, só tinha que encostar, o cruzamento era muito bom, mas, bem também a defesa, o bom adversário, a cortar, cuidado, não perca essa bola, aí Silvio, vem, Sálvio, vem Yuri, bola para Jefferson, Yuri, os defesas, eles são muito fortes fisicamente, Yuri tem ali, muita dificuldade, ele tem bom toque, e é rápido, mas, o físico, faz dele, uma carta, não tão forte, como poderia ser, vamos lá, Tini, oh, é, então, se o horário está bom, talvez não marca falta, deixa no meu favor, Jesus, oh, Jesus, vem, Brahim, que é a força, Robin Jardel, ui, não, Silvio, não faças isso, era uma jogada do outro mundo, Yuri, salve, o bola não quer entrar, amigos, que jogada do outro mundo, Silvio adora fazer jogadas do outro mundo, para vocês, amigos, não sei porque, nem sempre joga assim, mas, tem a ver mesmo com o meu estado de espírito, este jogo, mexe muito comigo, vamos embora, Eduardo Salvia, ui, que lindo Silvio, que lindo Silvio, que lindo Silvio, ah, não quis Brahim, olha, olha, é tua, Adrian, aí, veio aquele maluco, ganhou a bola, virou, eu não é mentira, deixa, cuidado com o espaço no meio campo, é o perigo Silvio, está só um zero, olha, não sei o que é que ele quis fazer, mas não resultou, ah, salve aqui a passar mal a bola, olha para este, isso, não perde Ruben, não perde Ruben, vai miúdo, lindo, lindo, sempre na queima, não é o tipote, é muita pressão, muito se joga aqui, outra vez no mesmo, outra vez no mesmo, ah, era demais, era demais, é muita tabela, é muita jogada internacional, é muita jogada internacional, outra vez, quase que entrava, Silvio, tu estás a ter, estás a criar oportunidades, que cacetada, mas eu carrei no X, virar a bola, juro, estás a perder muitas oportunidades, o que é que pode acontecer, e ele, ainda empatar o jogo, e tu não tens necessidade disso, veja, vai daqui, vai daqui, vem Toto, ah, Toto trabalha ali muito bem, deixei para Brahim, e devia ter concluído, Gonçalvio, a jogada foi demasiado boa, para depois estar, a passar a bola, bola em Adran Silva, cruzamento, Brahim, ah, Yuri, não perde, bem, Jardel, logo a limpar ali a defesa, Jardel e Paulo Oliveira, eu acho que é a melhor dupla, eu acho que é a dupla que eu mais gosto de jogar, eu joguei com Martins Indy, não são maus, Martins Indy e Maicon, são de facto também maus centrais, mas esta dupla, acho que é que me defende melhor, amigas, são sem dúvida, eu acho que vocês já ouviram falar, eu normalmente gosto sempre, eu ligeiro os cortes, que faço, e vocês muitas vezes me ouvem dizer, Jardel, muitas vezes me ouvem dizer, Paulo Oliveira, e é muito raro ouvir Martins Indy, não é raro, mas o Silvio me diz há uma vez, há umas vezes, mas, ai, que quase frio, é bom avançado, dificilmente me vou desfazer dele, Bonatini, cumpre, para aquilo que o Silvio quer, olha, 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 ah, eu curiosamente não sei o Bonatini, calma, para o Sálvio, ai, ai, era para o segundo, Sálvio, Adrian, ai, daqui não tiras a bola do Adrian, não tiras a bola do Adrian, cala, ai, deu um grande cabrito, não deixa a Sálvio, vai, miúdo, não é minha, calma, 86 minutos, cartão amarelo, para quem é para ele? olha o Neymar, ele sempre vai ter um gelo, não é, era um desafio, e, um desafio, para quem é que queres, ahhhh, era um penalti amigos, ali, aquela posição era um penalti, o Silvio aqui a facilitar, na finalização, e vamos ver se o Silvio não se vai lixar, amigos, não se pode falhar estes golos, não se pode mesmo, Adrian, bola para, o Benéves, ele estava fora do jogo, o Silvio, o Silvio passar para o meu, meio da alvaro, o Brahim, Yuri, que defesa da DRE, ainda tem o DRE na baliza, nem tinha sentido a situação, não está a fazer remato, mas, já está amigos, eu posso tentar fazer, muitas vezes vocês dizem, que se ele faz mais rematos, de facto, neste jogo, então, podia, matar de fora da área, muito mais vezes, mas, e estava a tentar entrar muito, pela baliza adentro com a bola, e de facto, podia ter, ganho o jogo, por outros números, mas pronto, acho que ficou, ao menos um bom jogo, uma recuperação da minha imagem, como, jogador, de facto, nada a ver, com os últimos dois jogos, que o Silvio fez, e peço desculpa, amigos, porque, ah está, mas não dá para controlar, e vou trazer mais vídeos desses, para o canal, porque o Silvio vai gravar, dias que esteja mais alterado, e mais, estressado, ou mais, com mais energia, whatever, amigos, e vou trazer, sinceramente, vai sempre haver vídeos desses, de regia, não sei o que, porque, é como eu sou, e não há outra hipótese, salvozinho, a fazer aqui, o MVP, 8.6, muito bem jogado, a equipa teve toda, muito bem, 7.5, quase para todos, para cima, excepto ali, o João Pereira, não se viu, não tocou muito na bola, mas também é bom sinal, e ganhamos aqui, 7.000 e talcoins, mais 7.000 e talcoins, vão ser importantes, agora, o Silvio vai, recomeçar, talvez a segunda divisão, lá está, é conseguida, a manutenção, como o Silvio disse, que facilmente, em princípio, se tudo corresse normal, iria conseguir fazer, e pronto amigos, já está, arrumamos a segunda divisão, vou ter que recomeçar nela, outra vez, ok, mas, no próximo vídeo, na sexta-feira, vamos ter um draftzinho, e espero que apareças, para deixar as tuas dicas, o Silvio neste draft, no próximo draft, aliás, vou já deixar aqui acento, o Silvio não vai ligar muito, à química, vou tentar conciliar, a química, com o overall, com a qualidade, dos jogadores, agora, não vou estar, a escolher um jogador, deixar um jogador, não vou escolher um jogador, de 80, por um, às vezes, o overall engano, um bocadinho, mas pronto, só para dar um exemplo, não vou escolher um jogador, de 80, só porque faz química, com o Joaquim, e com o Manuel, e vou deixar um jogador, de 87, 88, mandá-lo embora, estão a ver, não vou fazer isso amigos, vou pegar nos melhores jogadores, e vou tentar, construir a equipa, com a melhor química possível, mas com os melhores jogadores, e pelo menos este draft, vai ser o primeiro, que se vai fazer assim, os outros dois, dois ou três, fiz da outra forma, como normalmente, toda a gente faz, é a química, a química, a química, e desta vez, se vai fazer dessa maneira, ok? Deixem aquele apoio, aquele likezão, neste vídeozão, amigos, deixem aquele comentário, também, o hashtag, nós acreditamos, acho que, o hashtag, nós acreditamos, tem que ser sempre salientário, vamos acreditar, que ainda vamos conseguir, ser campeões, com a Liga Portuguesa, neste, FIFA Ultimate Mágico, aqui no canal do Silvioz, amigos, com vossas dicas, com o vosso apoio, em todos os videozinhos, já sabem que ao meio dia, todos os dias, no canal do Silvioz, às sexta-feira, à live, em princípio de Dark Souls, o Silvioz já tem o jogo, já está a murtinho, por lhe pôr as mãos, aliás, já tem andado a jogar, e está a qualquer coisa de épico, aquilo, ou se gosta muito, ou não se gosta de nada, o Silvioz adora, adora, e para mim, é um dos top jogos, quando eu falo top, é quando eu falo top, Uncharted e Last of Us, e não sei o que, estão a ver? E nesse nível, Dark Souls está nesse nível, para mim, está nesse nível, ele tem algumas cenas, algumas coisas, até melhor, noutras pior, mas para mim, porque sou fã, desde Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, e agora Dark Souls 3, e para, tenho a certeza, para aqueles que também, são fãs desses jogos, vão adorar, espero contar com o vosso apoio, ok amigos? Já sabem que isto sem vocês, não tem graça nenhuma, até à próxima, e fui! haha